FC Porto Taibese ultrapassa na primeira divisão, Liga Timor-Rense, que é o grupo A, que foi e jogou ICUS Manan 3 a 1 contra o estudante Loroçai. Jogo agresivo desde o início. Esforços FC Porto Taibese na presidência temporária. E o minuto cedo avançado senhor Porto Taibese, João Pereira fruta das Reis de Fiel FC, que foi e sim o este é o Simarcelino Fernandes. derrona colheira por trafato agressivo equipa de comandante o cese de valvera sucesso le stand ready feel of se o seu jogador vão pastar foi bebe gol o refere anula o seu árbitro tambor considera o site a fone e fiel cocos a expressão de alas joguja grande área portuguesa falta de turu antes está a primeira parte se reconseja lhe empate a lheu cito a ospedes o segundo parte fiel inicia jogo agressivo no quase ato lidera a fone defesa portuguesa marca autogolo portuguesa pressão tenta lhe mudança horridar avançado joan plera pai hiabliu kampu mudança refere ia progresu significativo tambem menutu hito nulersenggua joan consegne contribui bagolo daruat nebemar kusin nelvio almeda por denor portuguesa rabado jauh o o portuguesa o 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 E o restante é o mito todo o porto tenta na Fátira Pimarka Golu, mas o escorra Fátira Pimarka Golu, todo o árbitro, o apito final. Resultado no é, na Bela Loura Porto Sanezão, o vencedor do grupo, também será a comprometividade do golu. O acadêmico F.C. não bea o cupo de posição da Golu, que é o ponto Sanezão. Zegedes, Jérômeas Madera, reportagem da Esportivas. Jérômeas Madera